Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês Dia dedicado à memória votiva do Sagrado Coração de Jesus E no Evangelho de hoje João Batista, a semelhança de Cristo Foi martirizado pela ambição de Herodes Que opôs-se a Deus Atentando contra aquele que testemunhou o Cristo O cristão não deve temer ir contra a corrente Pois o Senhor se põe ao lado dos que buscam com sinceridade Como João Batista Quando há perseguidos É porque o testemunho deles incomoda Os perversos não suportam a voz Da profecia e do testemunho Vamos nos colocar de pé E acolher a equipe de celebração Com o nosso canto de entrada Eu vim ao mundo dar testemunho Do Pai o Reino Comunicar A vida plena Eu trouxe a todos Feliz daquele que me escutar Provai e vede Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Provai e vede Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Eu vim ao mundo Dar testemunho Do Pai o Reino Comunicar A vida plena A vida plena Eu trouxe a todos Feliz daquele Que me escutar Provai e vede Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Provai e vede Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A vida plena 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 Boa tarde Para todos Sejamos todos Bem-vindos Cada um que está aqui No Santuário Nacional Também aqueles que nos acompanham Através dos meios de comunicação Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Nosso irmão E a força consoladora Do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo E Deus aqui nos reúne Nesta tarde No amor de Cristo Para celebrarmos Nosso louvor Nossa ação de graças Nós queremos colocar Diante de Deus Olhando a nossa vida Reconhecendo o nosso pecado Pedir perdão Das nossas faltas Peçamos perdão ao Senhor Senhor Que viesse salvar os corações Arrependidos Tende piedade de nós Piedade 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 De nós Piedade 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 De nós Cristo Que viesse chamar os pecadores Que viesse somelhados Tende piedade Piedade De nós Piedade 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 De nós Senhor, quem decedês por nós junto do Pai Vem de piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Juntamente as intenções que estão aqui em nosso altar Apresentemos mais uma vez ao coração do Pai Aquela intenção que cada um traz no seu coração Pela qual quer rezar nessa Eucaristia E em comunidade de irmãos e irmãs Vindo de vários lugares diferentes Rezemos uns pelos outros Lembrando de maneira especial Daquelas pessoas que pediram as nossas orações Queremos acolher nessa Eucaristia Romaria de Imbau, Paraná Também vamos rezar na intenção de Padre Inácio de Medeiros Que tem seu aniversário de ordenação sacerdotal Que ele possa continuar firme no seu ministério E seu compromisso com o Reino de Deus Oremos Senhor Deus Revesti-nos Das virtudes do coração de vosso Filho E inflamai-nos com seu amor Para que assemelhando-nos a Ele Possamos participar da redenção eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Leitura do livro do Eclesiástico Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico Assim também sobressai Davi Entre os israelitas Brincou com leões Como se fossem cabritos E com ursos Como se fossem cordeiros Não foi Ele que ainda jovem Matou o gigante E retirou do seu povo a desonra Ao levantar a mão Com a pedra na funda Ele abateu o orgulho de Golias Pois invocou o Senhor O Altíssimo E este deu força a seu braço direito E Ele acabou com o poderoso guerreiro E reergueu o poder do seu povo Assim foi Que o glorificaram por dez mil E o louvaram pelas bênçãos do Senhor Oferecendo-lhe uma coroa de glória Pois esmagou os inimigos Por toda a parte E aniquilou os filhos teus Seus adversários Abatendo até hoje o seu poder Em todas as suas obras Dava graças Ao Santo Altíssimo Com palavras de louvor De todo o coração Louvava o Senhor Mostrando que amava Deus Seu Criador Diante do altar Colocou cantores Que deviam acompanhar suavemente As melodias Deu grande esplendor às festas E ordenou com perfeição As solenidades Até o fim do ano Fez com que louvasse O Santo Nome do Senhor Enchendo o Santuário de Harmonia Desde a Aurora O Senhor Lhe perdoou os seus pecados E exaltou para sempre o seu poder Concedeu-lhe a aliança real E um trono glorioso em Israel Palavra do Senhor Graças a Deus Louvado seja Deus Meu Salvador Louvado seja Deus Meu Salvador São perfeitos os caminhos do Senhor Sua palavra é provada pelo fogo Nosso Deus Nosso Deus é um escudo poderoso Para aqueles que a Ele se confiam Louvado seja Deus Meu Salvador Viva o Senhor Bendito seja o meu rochedo E louvado seja Deus Meu Salvador Por isso entre as nações Por isso entre as nações Os louvarei Cantarei salmos Ó Senhor Ao vosso nome Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Meu Salvador Concedeis aos vossos reis Grandes vitórias E mostrais misericórdia Ao vosso ungido A Davi A Davi A sua casa Para sempre Louvado seja Deus Meu Salvador Aleluia 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 Felizes os que observam a palavra do Senhor De reto coração E produzem muitos frutos Até o fim perseverantes Aleluia 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 Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus Cujo nome se tinha tornado muito conhecido Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos Por isso os poderes agem nesse homem Outros diziam, é Elias Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas Ouvindo isso, Herodes disse Ele é João Batista Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou Herodes tinha mandado prender João E colocá-lo acorrentado na prisão Fez isso por causa de Herodides Mulher de seu irmão Felipe Com quem se tinha casado João dizia a Herodes Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão Por isso, Herodes o odiava E queria matá-lo, mas não podia Com efeito, Herodes tinha medo de João Pois sabia que ele era justo e santo E por isso o protegia Gostava de ouvi-lo Embora ficasse embaraçado quando o escutava Finalmente chegou o dia oportuno Era o aniversário de Herodes E ele fez um grande banquete Para os grandes da corte Os oficiais E os cidadãos importantes da Galileia A filha de Herodes Entrou E dançou Agradando Herodes e seus convidados Então o rei disse à moça Pede-me o que quiseres E eu te darei E lhe jurou dizendo Eu te darei qualquer coisa Que me pedires Ainda que seja a metade do meu reino Ela saiu e perguntou à mãe O que vou pedir? A mãe respondeu A cabeça de João Batista E voltando depressa para a ajuda do rei Pediu Quero que me des agora num prado A cabeça de João Batista O rei ficou muito triste Mas não pôde recusar Ele tinha feito o juramento Diante dos convidados Imediatamente o rei mandou Que um soldado Fosse buscar a cabeça de João O soldado saiu Degolou João na prisão Trouxe a cabeça num prato E a deu à moça E ela A entregou à sua mãe Ao saberem disso Os discípulos de João foram lá Levaram o cadáver E o sepultaram Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos sentar Pesados irmãos e irmãs Está aí a palavra de Deus Que é a luz que ilumina a nossa vida Que indica o caminho que nós temos que seguir O que nós podemos trazer para a nossa vida A palavra de Deus Acolhida por nós hoje Nesta celebração A importância Da confiança em Deus Como é importante Depositar no Senhor Esta confiança Nós vimos na primeira leitura Do livro do Eclesiástico As realizações de Davi Desde sua juventude Sua adolescência Porque o Senhor Estava com ele Sempre invocava o nome do Senhor Por isso Deus conduziu Davi Toda a sua trajetória Venceu O grande guerreiro Golias Ele que era um jovem franzino Com uma pedra Né? Na funda Por quê? Porque a mão do Senhor Estava com ele E deu força ao seu braço Acabou com a desonra do seu povo Organizou a liturgia Com cantos Ao longo do ano Embora Também cometeu pecado Mas diante do seu arrependimento Deus perdoou o seu pecado E deu a Davi Um grande reinado Um reinado que Perpetua Através da sua descendência Então essa importância Dessa confiança em Deus Saber que Deus sempre está Do nosso lado Né? Que é o Deus da vida Que protege a nossa vida Que nos encoraja Na luta em prol da vida Hoje nessa primeira sexta-feira do mês Antífona Da missa nos diz Eis os pensamentos Do seu coração Por todas as gerações Libertar todos os homens da morte Conservando-lhes a vida No tempo de penúria Quer dizer Esse é o pensamento Esse é o pensamento Do coração de Deus Que Sempre está do nosso lado Protegendo e defendendo a vida E no evangelho Nós vimos aí A narração Do assassinato De João Batista Quem era João Batista? João foi o grande profeta Que veio para dar Testemunho de Jesus Preparar os caminhos Para a chegada de Jesus No anúncio do reino Então ele pregava Um batismo de penitência Um batismo de conversão As pessoas vinham Confessavam os seus pecados Recebiam o batismo Num gesto de compromisso De uma vida radical De uma mudança radical de vida Para acolher a boa nova Que estava chegando Que era Jesus E Jesus vem também Ser batizado por João Não que ele precisasse ser batizado Mas ele quis ser batizado Para tornar o batismo A fonte nova de vida É preciso renascer Da água e do espírito João dizia Eu batizo vocês com água Depois de mim Vem aquele que é mais forte Que vai batizar vocês Com o fogo do Espírito Santo E Jesus vai dizer Depois para Nicodemos Que é preciso renascer Através da água e do espírito Porque o que nasce da carne É carne Mas o que nasce do espírito É espírito Então João pegava Essa mudança radical de vida Para uma mudança Na sociedade que vivia Porque a sociedade Era sociedade Alicerçada na injustiça Na opressão Na dominação Dos mais humildes E João vem Exigir essa mudança De vida Essa conversão De vida Por isso Ele foi odiado Por isso ele foi perseguido Por isso ele foi morto Herodes Herodes da sua ambição De poder Tudo podia Tomou a esposa Do seu irmão Felipe Por sua esposa E João dizia Não tinha permitido fazer isso Você não pode fazer isso Então Herodes tinha Ódio de João Batista Queria matá-lo Mas não podia Mas sempre O mal não dorme O mal não dorme Ele sempre espreita Uma oportunidade E diz o Evangelho Chegou o grande dia O aniversário de Herodes O que nós celebramos O aniversário? Celebramos a vida Pois é E o Herodes Celebrando a sua vida Ofereceu um grande banquete Para os grandes Da corte Cidadãos importantes Oficiais do reino E ele tinha enteada Que era uma jovem Que entrou na festa Diante dos convidados E dançou E agradou a Herodes E os convidados Claro E lá por essa altura Da festa Já estavam todos Bem embriagados Então O Herodes Disse para a moça Né? Pede o que você quiser Que eu te dou Ainda que seja Metade do meu reino Diante daquela proposta Aquela oferta Ela não sabia o que pedir Foi pega de surpresa Então vai consultar A mãe Olha o rei Mandou Eu pedi o que eu quiser Porque ele gostou Da minha dança O que eu peço? A cabeça Do João Batista Quer dizer Enquanto celebra A vida De um Provoca A morte De outro E ela pede E o rei Não teve como Recusar Porque tinha jurado Manda então Buscar a cabeça De João Batista Lá na prisão A morte de João Batista Esse anúncio Da morte de João Batista Narrado Por São Marcos Mostra pra nós O destino de Jesus E daqueles que o seguem Porque diz lá o comentário Da nossa missa No início O mal Não suporta A voz dos profetas E do testemunho Quando Jesus Começa A sua pregação Ele dá continuidade A pregação De João Batista Convertei-vos Porque o reino Dos céus Está próximo Então é preciso Continuar Aquela mudança De vida Aquela conversão Verdadeira Porque Quando o povo Começou a ir Atrás de João Para ser Batizado Os opressores Percebendo Aquilo Olha Todos estão Indo Atrás de João Buscando O batismo De João Deixando As nossas Fileiras Vamos também Ser batizados Para a gente Continuar Dominando Para eles Continuarem Acreditando Em nós Mas quando Eles vão O que Que João Diz Para eles Raça De víboras Quem Vos Ensinou A fugir Da ira Que está Para cair Sobre Vocês Se Vocês Converteram Produzam Frutos Que Provem A conversão De vocês Não Venha Só Fantasiar Só as Aparências Mas tem Uma mudança De vida Radical Realmente Prove Que vocês Mudaram O que vocês Querem Realmente A transformação Da sociedade Que está Aí Injusta Uma sociedade Justa E respeito Direito E a liberdade De todos Então João Não teve Medo De chamá-los De Raça De víboras Porque eles Eram E João Diz a Verdade Ele Veio Para dar Testemunho Da luz Ele Dizia Não será ele O Messias? Ele falou Não sou Messias O Messias Vem Depois Mas quando Ele Vem Também É rejeitado Como rejeitado Foi João E mais tarde Também vai ser Assassinado Como João Também foi Assassinado Mas Jesus Continua Amando Cada um Na cruz Antes de morrer Ele rezou Por cada um Pai Perdoai-lhes Eles não sabem O que fazem Por isso Convite Para nós Confiarmos Em Deus Refletirmos Sobre O que nos Diz A antífona Da missa Para nós Pensamento Do coração De Jesus É libertar Da morte Todos os homens E conservar E conservar-lhes A vida Em tempo De penúria Nós podemos Interpretar O nosso Tempo De pandemia Que estamos Vivendo Num tempo De penúria E Jesus Quer Conservar-nos A vida Então É preciso Que cada um Tenha A responsabilidade De conservar A sua vida Preservando Também A vida Do irmão Que Maria Nossa Mãe Nos ajude Então A acolher A palavra De Deus Que ela Nos encorajem Para sermos Testemunhas E profetas No nosso Tempo Para que Possamos Construir Uma sociedade Justa E fraterna Segundo o Coração De Jesus Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos apresentar Ao Pai As nossas Preces Após cada Invocação Nós vamos Rezar Por vossa Misericórdia Atendei-nos Senhor Por vossa Misericórdia Atendei-nos Senhor Na força Da misericórdia Divina Elevemos Nossas preces Ao Deus Da vida Que se põe Ao lado Dos fracos E oprimidos Clamando Por vossa Misericórdia Atendei-nos Senhor Diante Diante Do mistério De vossa Igreja Que assume A defesa Da vida Dos pobres Injustiçados Por vossa Misericórdia Atendei-nos Senhor Ó Deus De infinita Bondade Conservai-nos Nas sendas De vosso Reino E firmai Nossa fé No evangelho De vosso Filho Jesus Nosso Senhor E Salvador Amém Juntamente com o pão E o vinho Ofertemos ao Pai A nossa vida É prova de amor Junto a mesa Partilhar É sinal de humildade Vossos dons Posso nos apresentar Acolhei as ofrendas Deste vinho E deste pão E o nosso coração Também Senhor Que vos doastes Totalmente Por amor Fazei de nós O que convém Quem vive Para si Empobrece O seu viver Quem doar A própria vida A vida nova De colher Acolhei As ofrendas Deste vinho E deste pão E o nosso coração Também Senhor Que vos doastes Totalmente Por amor Fazei de nós O que convém Oremos irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Considerai ao Deus O indizível amor Do coração Do vosso amado filho Para que nossas ofrendas Os agradem E sirvam de reparação Por nossas faltas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Elevado na cruz Entregou-se por nós Com imenso amor E de seu lado Aberto pela lança Fez jorrar com a água E o sangue Os sacramentos Da igreja Para que todos Atraídos ao seu coração Pudessem beber Com perene alegria Na fonte salvadora Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos e dos santos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana, Osana 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 no alto dos céus Osana, Osana Osana no alto dos céus Dito que vem Em nome do Senhor Osana, Osana Osana no alto dos céus Osana, Osana Osana no alto dos céus Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas Oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Jesus tomou o pão Deu graças O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós No mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou cálice Em suas mãos Deu graças Novamente ao Pai E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que está derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da nossa fé Anunciamos Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Azei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Ó Pai Dos nossos Irmãos Irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram Desta vida De modo particular Os que nos Antecederam Em nossa Caminhada De fé E de comunidade Acolhê-vos Junto a vós Na luz Da vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos nossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos Nós E dá-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E nossa Mãe Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E mártires E todos Que neste mundo Vos serviram Afim de Vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 E nesta unidade Do Espírito Santo Com fé e confiança Mais uma vez Vamos rezar Como o Senhor Jesus Nos ensina Pai nosso Estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino Poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e Vosso sangue Que vamos receber Não se torne em causa De juízo e condenação Mas por Vossa bondade Sejam sustento e remédio Para a nossa vida Amém Nós somos felizes Irmãos e irmãs Porque mais uma vez Convidados A participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus Se faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor É nosso digno De que entreis em minha morada Mas sem uma palavra E serei salva Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Procuro abrigo nos corações De porta em porta Desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Eu nasci para caminhar Dia e noite Dia e noite vou até o fim O meu rosto forte Sol queimou Meu cabelo orvalho já molhou Eu cumpro a ordem Do meu coração Procuro abrigo nos corações Se porta em porta Desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Faremos juntos a refeição Procuro abrigo nos corações Se porta em porta Se alguém me acolhe com gratidão Junto a refeição Junto a mesa vou sentar Junto a mesa vou sentar depois Junto a mesa vou sentar depois E faremos refeição nós dois Sentirá seu coração arder E esta chama tenho que acender Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro abrigo nos corações Procuro abrigo nos corações Se porta em porta Desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Diz o Senhor Se alguém tiver sede Venha a mim e beba Aquele que crê em mim Brotarão rios de água viva Oremos Tendo participado do vosso sacramento de amor Imploramos ó Deus Que conformados ao Cristo na terra Nos associemos no céu A sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Nós queremos agora renovar Nossa consagração A Nossa Senhora Aparecida Voltados para a sua imagenzinha Renovemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de aparecida Espalhais e espalhais Espalhais e inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostado aos vossos pés Consagre-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagre-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagre-vos o meu coração Para que depois de Deus Usamos sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha, incomparável Vós que o Cristo crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo Na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-se realmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Nossa Rainha e Padroeira Por intercessão de São José Patrono da Igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Saudemos Nossa Senhora Com a bonita salva de palmas Viva a Senhora Aparecida Viva Viva Jesus Cristo Viva Vamos pedir agora Abenção de Deus Para os nossos objetos De devoção Você que tem seu objeto De devoção Que quer que seja abençoado Segurei seu objeto E vamos pedir a benção De Deus então Para esses objetos Lembrando que o objeto Abençoado Não se torna um amuleto Mágico não É um sinal Do nosso compromisso De viver A vontade de Deus A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco E está no meio de nós Oremos Ó Deus nosso Pai Que sois o Criador De todas as coisas Que pela encarnação Do vosso Filho Reconstituísse a dignidade De todas as criaturas Dignais Abençoai essas lembranças Que tivemos de Aparecida Como recordação De nossa Romaria Abençoai as Bíblias Os textos As imagens As medalhas A água As velas E todos os objetos Que trouxemos aqui Para serem abençoados Fotos Roupas Remédios Nossos documentos pessoais Salve de nossas casas De nossos veículos Enfim Tudo aquilo que nós queremos Consagrar ao Senhor Para que se torne para nós Um salve da vossa benção E da vossa graça Para todos Que usarem com fé Em espírito de oração Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Depois da expressão Vamos em paz E o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Uma boa noite Para todos Salve a minha mãe de Deus É Senhor a nossa mãe Nossa doçura Nossa doçura Doce Virgem Maria Nós a te clamamos Filhos exilados Nós a te mudamos Nosso olhar confiante Filhos exilados Filhos exilados Filhos exilados